Estou me preparando aqui para mais uma arte, vai se ficar naquele portão e eu tenho uma testemunha, dá uma olhada quem está aqui o nosso glorioso indicão da Opus Dive Esse cara é muito bom, um dos melhores que eu já vi Um esforçado vai, um pouquinho, um esforçado E muito Vamos fazer uma arte nesse portão, lembrando? Transformar ele E o trabalho está saindo, está ficando legal Aqui eu já estou aplicando fundo no portão Daqui a pouco isso vai virar uma belíssima paisagem Bem amigos, chegamos ao final do trabalho Vamos ver como ficou esse portão Obrigado 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 Obrigado